A grande pegada nossa na terapêutica é você entender como ir colocando os estímulos no dia a dia, ao longo do dia da pessoa. Eu tô falando assim, ó. A pessoa tem um ciclo durante o dia dela. A rotina da roda que todos os dias a gente acorda e refaz e refaz e refaz. Como que eu vou pondo estímulos durante o meu dia constantemente? O que que é isso que eu desenhei? É um porco espinho? Não, não é um porco espinho. Isso é um ciclo de um dia que eu vou colocando um monte de estímulos positivos no dia do meu paciente. Então um chá em jejum, uma respiração consciente no café, no almoço e no jantar, antes do almoço. Então um estímulo nocivo, eu vou trocando por bons estímulos. Ah, eu tomo muito café o dia inteiro. Eu acho que vocês precisam rever a relação de vocês com o café. O que que a gente vai fazer? Nós que vamos nos despedir do café, ou você que vai tirar o café excessivo da vida do seu paciente, você vai substituir isso por um chá. Vocês percebem que é isso o que eu tenho que fazer? Constantemente eu vou enchendo, recheando o dia do meu paciente com estímulos positivos. O que eu tenho que fazer?